Seres Humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Você nunca teve nenhuma experiência além dessa do rapaz mensageiro do Exu aí? Não, eu já tomei a Iwasca, né, irmão? Como foi pra você? A Iwasca é foda. A Iwasca tu faz aquela viagem lá. Pô, você vê, tem visões. Como é que eu vi aquilo ali? Muito doido da Iwasca. Vi umas cobras, vi umas caveiras. Sabe aquela caveira colorida? Sim. Por que eu vi aquela de mandala? Um monte de mandala, cara. Uma cobra maneiraça. Por que eu tô vendo isso? Com o olho aberto ou de olho fechado? De olho aberto. Cobra, caveira e umas cores, cara, que tu nunca viu na tua vida. Não, foram vários toques. Fiquei seis horas assim, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Caralhado, agora eu voltei, agora tá maneiro. E agora eu vou morrer, agora eu vou morrer. Agora eu vou morrer. E aí foi foda, cara. Mas intercalava a brisa boa com a brisa ruim? Ah, caralho. Você fica achando que vai... Que é a pior coisa do universo. Na hora de no beiro, você caga pra caralho, né? Tipo, eu caguei 30 vezes. Caralho, eu fiz uma lipoaspiração pelo puta. Caralho, é quando tu vai lá, meu irmão, um monte de escaravelho. Um monte de caranguejo preto no chão, assim, tu nem olha. Sabe, meu irmão, sabe o... A múmia, quando vê aquela parada, é tipo aquilo ali, irmão. Aí minha mulher não tomou. Aí ficou assim, minha mulher tá tudo bem. Eu falei... Tô pegado aqui, porra. Não vai me não, caralho. Aí um cara encanou com a minha mulher, cara. Lembro que o cara ficou falando que ia ganhar na Mega Cina. Que tinha os números da Mega Cina. Caralho, que a minha mulher... Tu também tem um número, tá com o número aí, irmão? Mãe, minha mulher, caralho. O cara ficou o tempo inteiro querendo que eu desse os números da Mega Cina, que tava comigo. Foi louco, mano. Aí você faz assim, no meio da parada, daqui a pouco tu olha assim. Uma pessoa com outro rosto, mano. Uma cara de demônio. Demônio de filme. Caralho, demônio. E um cachorro do meu lado. Tudo aconteceu do meu lado. O cara mijou do meu lado. Outro ficou pelado. A mina... E o cachorro do meu lado. Aí eu ia pra lá, o cachorro via comigo. Mas o cachorro resistia ou...? O cachorro resistia. Achava que era o mar parado. Você achou que era a visão. E eu fiquei cheio de mar, sabe? Falei, não, cara. Essa parada eu acho que é um processo espiritual. Eu já tenho uma certa habilidade espiritual, uma clareza. Isso aqui eu vou tomar? Eu tenho certeza que se eu tomar... Irmão, calou a minha boca na hora. Aí eu vomitei. Aí a grama ficava assim. Sabe aquela plantinha que se mexe? As graminhas... Vómito! Caralho, que loucura, bicho. A primeira vomitada não. A primeira vomitada eu me lembro que... Tinha uma janela assim, baixinha. Sabe? Um varandão. Cara, isso é brincadeira. Foi nessa velocidade. Eu tomei achando que... Ah, vou esperar o processo. Entrar no meu organismo. E pro sangue. Caralho, metabolizar. Não, cara. Bateu. Eu pulei a janela. Na hora. Na hora. Eu pulei a janela. 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 Eu pulei a janela.